Chefe, deu tudo certo. E aí, cara? Lembra de mim? Parece que você tem um fã. O que a gente faz com ele? Eu tenho algumas ideias. Pode fazer as honras, chefe. Não! Não! Essa é sua chance. O Projeto Fênix, eu vou falar tudo. Você já cumpriu o seu papel. Vem no ponto supra-external, abaixo da clavícula. Isso é pelo Richard. Adeus, alemãozinho. Adeus, alemãozinho. O Richter acha que o Freisinger matou o Hitler. É, ele tá indo por baixo do Reich. Como ele vai sair? Aeroporto de Temple Road. Nada quente, essa porra vai cair! Espera. A gente pode sair, agora. Pega o primeiro avião e chega em casa antes da janta. Ou a gente termina isso. Acaba com o Freisinger. E tem a Heinz de vez. A gente pode não sair de Berlim. Mas os nazis também não. Seja o que for, a gente faz junto. O Freisinger não vai sair de Berlim. Os meus Lamingtons podem esperar. Wait. Aí. Não é todo dia que se matam o Fear. Não dá pra passar essa. Né? Depois de você, Dama da Morte. Pra você saber, ainda não descartei matar todos vocês. Tchau.